Ainda volto pra buscar o que deixei nos montes altos, nos espelhos d'água, ficou um pedaço de mim. Então, Ficou um Pedaço de Mim foi uma música que eu fiz logo depois de uma viagem pra Chapada, que eu voltei extasiado com o lugar, com as pessoas que eu conheci lá, e voltei com essa sensação mesmo de ter deixado uma parte minha lá, porque realmente eu descobri coisas novas nessa viagem, descobri coisas que eu queria viver ali, e voltei super empolgado pra escrever. Já cheguei em casa pegando caderno e violão, comecei a escrever essa música, e aí ela fala sobre esse encontro, num primeiro momento, com a natureza, e a partir disso, o que isso reflete em mim também, né? No encontro comigo mesmo, a gente começa a refletir e a se questionar sobre algumas coisas, sobre como a gente tá vivendo, como a gente poderia estar vivendo diferente também quando a gente vai pra um outro lugar. Acho que muitas vezes essas questões acabam aparecendo mais. Então essa foi a primeira música do disco a receber um registro visual, né, a ter um clipe gravado. E ela trata muito dessa questão de você buscar se conhecer quando eu falo Ainda me perco que é pra ver se eu me acho Ainda te acho que é pra ver se eu me encontro O nosso encontro já estava marcado Essa coisa mesmo de se deixar levar E talvez você se encontrar mais a partir disso E você se perceber melhor a partir disso Ainda te acho que é pra ver se eu me encontro Ainda me perco que é pra ver se eu me encontro Ainda me perco que é pra ver se eu me encontro Ainda me perco que é pra ver se eu me encontro Ainda me perco que é pra ver se eu me encontro Ainda me perco que é pra ver se eu me encontro Ainda me perco que é pra ver se eu me encontro Ainda me perco que é pra ver se eu me encontro Ainda me perco que é pra ver se eu me encontro